Agora sim vamos ao vivo direto para Campo Grande com a nossa equipe da Rádio CBN e ele está de volta, voltou das férias, está direto lá da câmera com destaques aqui para o TVC Agora. Gerson Vassou, seja bem-vindo de volta. Olá, bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas, muito obrigado, é bom estar de volta descansado e também mais uma vez aí levando todas as informações aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para vocês aí de Três Lagoas. E hoje é o último dia antes do recesso aqui dos deputados, os deputados entram de férias já na segunda-feira, na próxima segunda-feira dia 17 e os trabalhos voltam só lá no final do mês, dia 31 de julho. Então essa última sessão antes desse recesso aí nos trabalhos foi bem movimentada aqui na Assembleia. O dia também foi bem movimentado, começou aqui logo pela manhã, teve uma coletiva de imprensa com o deputado Gerson Claro do PP, ele que é o presidente da Assembleia, para falar sobre o balanço do semestre, o balanço dos trabalhos dos deputados feitos ao longo desse primeiro semestre aqui na Assembleia. E o deputado Gerson Claro falou aí sobre os projetos, sobre a quantitativa dos projetos apresentados nesses seis meses de trabalho que teve aqui, também falou sobre os temas que são mais recorrentes e que também vão ser foco também de debates para o próximo semestre. Então teve muita informação, a coletiva foi longa, por isso eu quero chamar aí para todos aí de Três Lagos, fiquem atentos no nosso portal RCN67, já já vai ter lá uma matéria completa com tudo que foi discutido, tudo que foi aí o resumo desses seis meses de trabalho. E falando já sobre a sessão de hoje aqui da Assembleia Legislativa, essa última sessão, que também foi bem movimentada e acabou de acabar aqui, geralmente ela acaba antes das 11 horas, mas hoje ela foi um pouquinho mais longa, teve bastante discussões e também projetos votados na área de educação que foram votados nessa manhã e foram aprovados. Em redação final estava pautado um projeto de autoria do deputado João César Mato Grosso, que institui a semana de conscientização e prevenção dos males causados pelo uso intenso de celulares em crianças e adolescentes. Se agora aprovada, essa campanha então será realizada na semana do dia 7, que compreende o dia 7 de maio. Também em primeira discussão foi votado aqui um projeto de autoria do deputado Jamilson Nami, do PSDB, que aí institui noções de robótica no currículo das crianças nas escolas. Com isso, esse projeto pretende aí incentivar a utilização de sucata e aproveitamento de material reciclado para então a aplicação da robótica no cotidiano dos alunos. Então projetos aprovados aqui também, também foram votados aí projetos na área do Poder Executivo e também do Tribunal de Contas, uma sessão bem longa também por aqui, mais detalhes lá no nosso portal SN67. E agora então, como eu disse, os deputados da Assembleia Estadual aqui de Mato Grosso do Sul estão de férias e começa o recesso aí na segunda-feira, dia 17. Então os deputados só voltam a trabalhar aqui na Assembleia no dia 31 de julho. Tá certo, Gerson. Tô vendo aí, aproveitando que você tá aqui, dando essas informações pra gente, em Campo Grande faz frio, né? Tô vendo que venta muito por aí. Como que tá a temperatura por aí? Olha, ventando bastante mesmo por aqui hoje e a frente fria parece que chegou, viu? E vai durar aí durante os próximos dias, parece que o inverno aí já está dando as caras. Agora aqui em Campo Grande está 18 graus, mas a mínima é de 14. A gente sabe que mais pela noite as temperaturas diminuem mais, então pode chegar aí aos 14 graus hoje aqui ainda na capital. E essa é a expectativa também para os próximos dias, a expectativa de temperatura e também tem chuva prevista ainda hoje pra capital. Não forte, uma chuvinha leve, mas também prevista pra hoje aqui em Campo Grande. Gerson, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia aí pra você e pra todos, né, da CBN Campo Grande. Obrigado, bom trabalho pra vocês por aí em Três Lagoas também. Até amanhã. Tchau, tchau.